Olá amigos do MercadoLibre, eu queria apresentar agora para vocês mais uma novidade de capacete Vaz. Os dois modelos aqui é o capacete Vaz V100, com lindo grafismo, esse que é um modelo com tons amarelados, detalhes, o selo do Inmetro, os adesivos reflexivos, tudo o que a nova legislação exige, modelo vermelho, esse é um capacete forração azul, isso é tanto no vermelho quanto no amarelo, o engate é um engate rápido, anel de segurança, viseira de 2 milímetros de espessura, dupla curvatura, ainda você tem as opções, nós também temos para vender as viseiras na tonalidade fumê, R$ 23,99, a azul ou a amarela, custando R$ 28,99. eu vou instalar a amarela aqui nesse capacete amarelo, aciona o mecanismo, puxa a viseira, vou instalar aqui a amarela pessoal, rapidinho que dá, caso você queira também você pode comprar uma viseira a parte para o seu capacete, encaixa primeiro na parte superior, que vai ter uma travinha, depois embaixo aciona o mecanismo e é o mesmo procedimento, do outro lado, aciona o mecanismo, e o capacete com a viseira amarela. é isso aí pessoal, muito obrigado.